Boa tarde, eu sou a Fernanda. Eu sou a Daniele. Nós somos da Autonomia ZN. A Autonomia ZN surgiu a partir da reunião de dois coletivos, o Estradão e o Cesta ZN. O Cesta ZN, que é o nosso braço agroecológico, surgiu a partir das feiras do Sesc Santana, que eram realizadas pela cooperativa Terra e Liberdade. O Lucas Ciola e a Cris Munhoz nos incentivaram a construir esse grupo de consumo responsável lá em 2018. Criamos esse grupo a partir de um grupo de discussão democrática. E a nossa diferença é que os membros, eles tinham a vontade de fazer esse apoio ao movimento Sem Terra. E com essa vontade de apoiar o movimento, nos aproximamos dos assentamentos. E o assentamento que mais próximo ficou de nós, foi a Comuna da Terra Irmã Aberta, porque as agricultoras vinham para as feiras, a Jô e a Maria. Nessa aproximação, a gente realizou diversos eventos no assentamento e trazia também as agricultoras para participarem de palestras, palestras, debates. E um desses eventos foi uma feira que a gente construiu em conjunto, porque eu havia trazido yoga junto com a Fátima Caldelas, que é professora no SUS, com intermediação da Marjorie, que também é uma pessoa que participa do nosso grupo de consumo. Para a comunidade, a gente feliz na Terra. Isso. E aí, com a inserção do yoga na comunidade, e a nossa participação no grupo de consumo, realizamos essa primeira feira, que as assentadas também vieram junto com a comunidade. Veio a pandemia, passei a viver na comunidade, e então surgiu essa grande rede, que hoje é a Rede Autonomia Zona Norte. Essa rede, então, ela começou a ser firmada, né, através da produção das mulheres da comunidade. Então, com a pandemia, a maioria das mulheres eram domésticas, né, acabaram ficando sem renda nenhuma. E daí, a Fernanda morando lá, eu também tendo contato com algumas mulheres lá da comunidade, a gente acabou incentivando elas para que elas produzissem alguma coisa para vender junto com os produtos agroecológicos da sexta ZN, né, que já eram distribuídos quinzenalmente aqui na Zona Norte, depois no Sesc Santana, né, e daí com a pandemia, esse processo começou a ser feito na casa da Fernanda, durante um período, e hoje em dia ele é realizado na minha casa, quinzenalmente, né. A gente acaba, às vezes, fazendo rodízio também para, às vezes, alguma outra pessoa, mas na maioria das vezes é em casa mesmo que é feita essa distribuição. Daí, as mulheres da comunidade começaram a produzir, então, elas já foram incentivadas com esse primeiro evento, que foi a Feira Agroecológica na Comunidade Jardim Filhos da Terra, né. Essa feira teve os produtos das mulheres agricultoras, né, da Comunidade Jardim Filhos da Terra, então, teve molhos, teve pesto, teve geleias, teve pães, e a gente incentivou também, no momento da pandemia, para que elas produzissem, elas começaram a produzir, né, 80% da rede é composta por mulheres, mães de família, né, e deu super certo, e esses produtos começaram a ser vendidos quinzenalmente, hoje, depois disso, né, começou a ser vendido semanalmente, porque houve uma procura muito grande, né, do pessoal das redes de internet, então, só por via Instagram e via WhatsApp, a gente aumentou bastante essa demanda. E um dos diferenciais da nossa rede, é que a logística, ela é feita pelos motoboys da própria comunidade, então, eles buscam os produtos na casa dessas produtoras, né, na verdade, elas reúnem tudo, todos esses produtos na pastelaria da Rose, e de lá, eles vêm aqui para casa, onde a gente anexa junto, né, com as sacolinhas dos agroecológicos, e são distribuídos aqui na Zona Norte e na Grande São Paulo toda, também, porque a gente começou atendendo somente a Zona Norte, mas se expandiu e hoje a gente atende São Paulo inteira, Zona Norte, Sul, Leste. E, bom, esse é um pouquinho da história do nosso grupo, e um outro diferencial, também, é que a gente conseguiu automatizar isso, né, porque o nosso grupo, ele foi crescendo bastante, hoje a gente tem aí no WhatsApp, o grupo do Cestas ZN tem 85 pessoas, pessoas que solicitam essas cestas e que também consomem os produtos dos autônomos, né, e foi criado um site por um dos companheiros aí de uma das pessoas que fazem parte dessa gestão, essa gestão é realizada por oito pessoas, né, que é o pessoal que faz essa administração aí dessa logística, e foi facilitado graças ao trabalho do Alexandre, que criou esse site, que hoje em dia as pessoas, em vez de solicitarem a cesta pelo grupo do WhatsApp, é gerado um link e elas entram nesse site e realizam suas compras por lá. Acho que a gente pode mostrar o vídeo agora, né? Só falar que o que é diferente do nosso grupo é que hoje a gente está com um número de 80, mais de 85 membros que fazem, que compõem o Cesta Zona Norte, fora os apoiadores indiretos da autonomia. A autonomia tem aproximadamente 20 membros que de alguma forma participam do coletivo, e o Cesta Zona N tem oito pessoas na autogestão. E essa autogestão vem junto com a autonomia dos membros que participam da rede. Os motoboys, que a Dani contou, eles trabalham de forma independente dos aplicativos. Eles dão o preço deles, a gente conversa sobre isso, pergunta se é justo e começa a fazer um processo de conscientização das próprias rotas, porque os aplicativos tiram essa autonomia do motoboy. E nós não, a gente mostra pra ele como a roda é construída pra que ele tenha consciência do próprio trabalho. E isso também é feito com as mulheres da comunidade. E pra isso, a gente traz cursos pra toda a nossa rede. Então, a gente acabou de ter um curso antes, né, do lockdown, a gente teve um curso sobre farmácia viva, em que todos os membros da rede participam. E juntos, desde a ponta, que é o nosso entregador, até a gestão, até quem participa do coletivo apenas dialogando, contando a sua história. Então, essa rede, ela é uma construção de autonomia, de saberes e também de apoio, porque o grupo, quando a gente teve um caso muito difícil de falecimento de uma das produtoras, foi o grupo do Sexta ZN, que trouxe o apoio financeiro pra ela. Então, esse coletivo, mais que um grupo de consumo, e eu acho que isso também é um dos ideais do grupo de consumo, é ter essa aproximação, esse suporte e essa rede que constrói um outro mundo possível. Vamos assistir o vídeo. Faz parte do projeto de autonomia, que é a união de permacultura com a economia solidária. A gente cuida de um terreno que fica na fronteira entre a escola e as vielas. Esse terreno pertence ao Jardim Filho da Terra, conhecido como Serra Pelada, né? E os moradores aqui, eles não passavam mais. Por que não passavam mais? Porque os matos cresceram e não tinha quem cuidava. E com isso eles vêm zelando, cuidando, né? E hoje serve até pros moradores cortarem caminhos, pra que eles não tenham que andar muito, dar a volta, então eles usam esse trajeto, porque aqui antigamente você não passava. A gente também cuida de uma agrofloresta, planta caixotes pela comunidade, tem mudas, as farmácias vivas. De onde a gente tira temperos pra pôr na comida e aprende sobre as ervas medicinais. Tem hortelã também, um suco de abacaxi, fica uma delícia. Você pode até fazer um chá também pra tomar, ou tomar com água. Bota um pouco de própolis, que nós temos abelha aqui também, né? Temos abelhas cultivadas, as abelhas estão ali. E pode pôr própolis, que é muito bom pro resfriado. Com a pandemia, muitas de nós ficamos sem emprego. Então a gente começou a vender pelo projeto pro pessoal do coletivo Sexta ZN. E agora vendemos pra toda a cidade. Tem gente que faz brigadeiro, faz pão, nhoque, molho. Tem as hora pronobis, os incensos, geleia. Tem tanta coisa, até produto de limpeza com resto de fruta tem. E as entregas disso tudo são feitas pelos motoboys que moram aqui na comunidade. Tem até gente que tá aprendendo a ler. O projeto é tudo isso. Alimentação, natureza, viver de forma solidária. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti